Boa noite. Ainda estamos falando de lei de igualdade? E terminamos a parte de igualdade entre homem e mulher. O que fica desse item que a gente ficou aqui pisando e repisando todos os domingos? Fica a ideia de que, anaturalmente, quanto mais primitiva é a humanidade, maior é a influência do corpo sobre o nosso pensamento, sobre os dons da alma. Quanto mais evoluído é o espírito, mais o corpo é um mero detalhe anatômico que não opera diferenças fundamentais. O que mais que fica? Fica a ideia de que, à medida que a humanidade avança, que a sociedade progride, à medida que rumamos em direção a um mundo menos primitivo, mais evoluído, mais humanizado, mais sublimado, a ideia de que a condição do homem e da mulher se confundem em absoluta igualdade. Ou seja, ninguém é mais credor de compaixão ou de amor por ser homem ou por ser mulher. Sequer por ser criança ou jovem ou adulto. Todos nós somos iguais. A criança, o jovem, o adulto, o idoso, o homem, a mulher. Há, na vida, naturalmente, situações em que estamos transitando por um interregno temporal mais abonançado pelas alegrias, mais cheio de satisfações, etc. E, de repente, a gente tem um tombo e resvala na dor, no sofrimento, seja de natureza moral, seja de natureza física, seja de natureza espiritual, enfim. E aí é a hora de quem está bem estender a mão, puxar quem está sofrendo. Daqui a pouco é a gente que está sofrendo, o outro vem, dá a mão para a gente. E a gente vai transitando nessa grande rede de fraternidade, de solidariedade, que é a vida. É lógico que, evidentemente, quando a gente fala de diferenças entre homens e mulheres, etc., naturalmente são criações da cultura, da história. E algumas, inclusive, muito belas até. É bonito quando a gente vê, naturalmente, um homem que é cavaleiro, que é sofisticado, que é gentil, que é delicado com uma mulher. Mas o que isso tem de espiritualidade? Nada, só é bonito. É tão bonito quanto essas flores, é tão bonito quanto a música que a gente ouviu. Como é bonito um gesto de carinho para com uma criança, como é bonito um gesto de carinho de uma mulher para com um homem também. E aí a gente descobre que não é bonito o gesto de carinho com um homem para com uma mulher, é bonito o gesto de carinho de um ser humano para com o outro ser humano. E quando a gente descobre que nesse gesto de carinho, de amor, de delicadeza, de gentileza, de fraternidade, de desprendimento, de beleza, a gente descobre que isso é bonito, a gente tende a reproduzir isso o tempo todo. uma palavra de carinho, uma palavra de entendimento, uma palavra de conforto, uma palavra de bom humor, de senso de humor, uma palavra que retire as pessoas do sofrimento e traga para uma certa satisfação pessoal. é tão bom, não é rir, tirar a pessoa do sofrimento e trazer para a alegria, para o sorriso, para a parte boa da vida. Então quando a gente faz isso com o outro, a gente percebe que ser homem, ser mulher, é só um detalhe anatômico, físico, isso aí um dia, tudo vai acabar, seremos espíritos reencarnados com absoluta consciência dessa realidade, de que somos espíritos eternos e mortais, que rumamos para uma condição de alegria, de felicidade. Vamos entender que a dor é principalmente resultado de escolhas que nós fazemos nessa encarnação, não precisa nem ser na outra, tem uma série de situações que a gente percebe que está no lugar que construiu para si mesmo, está ali. Uma situação interessante, né? O que eu mais ouço de pessoas que têm problemas conjugais, etc., lá no meu consultório é assim, chega tanto a mulher quanto o homem. Eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais minha mulher e tal, e a gente pergunta por quê? Ah, porque ele é isso, ou porque ela é isso, ou porque ela é aquilo, ou porque ele é aquilo. Fala assim, como que era no namoro? E é comum a pessoa falar, ah, já era assim. E eu falo, mas por que você casou? E a pessoa diz assim, porque eu tinha certeza que ia mudar ele. Ou, eu tinha certeza que com o tempo ela ia mudar. E é interessante essa palavrinha, eu tinha certeza. Por quê? Porque de verdade, eu, por exemplo, já não tenho certeza de nada. Depois de um certo tempo, a gente, inclusive, começa a duvidar até do que vê. Principalmente quando é médium. De vez em quando eu estou na rua assim, e eu tenho dúvida, né? É encarnado ou desencarnado? O que é isso? Quem é médium tem essas... Às vezes vê uma coisa muito rápida, né? E até percepções, né? Que a gente tem assim, que precisa tomar muito cuidado para ver se é real ou se é alguma interferência espiritual e etc. Então a maturidade vai dando uma certa incerteza. Ó, eu estou indo na contramão do senso comum. Quando alguém tiver muita segurança e muita certeza, eis o imaturo. Quando a gente começa a ter uma absoluta consciência da insegurança, da incerteza, é porque a gente está ficando bom. Está chegando no ponto, está caprichando. Se alguém falar assim, ah, você acredita? Ah, pode ser, está legal, chegou lá. Como aquela passagem de Santo Tomás de Aquino, né? Que estava trabalhando no mosteiro e um rapaz, um monge, um novício, falou, Frei Tomás, venha ver um boi voando. E ele correu lá. Tomás de Aquino, imagina, filósofo. E aí o rapaz riu, né? Falou assim, nossa, o senhor não tem vergonha? O maior filósofo do mundo? Acreditar que um boi pudesse voar? Ele falou, pois é, meu filho, eu preferia acreditar que um boi voasse do que que o monge mentisse. Quer dizer, ele já estava no ponto, já começa a acreditar em tudo. Esses dias eu estava vendo o Rolando Boldrin contar uma história, eu achei tão bonitinho. Diz que tinha dois caipirinhas assim. Isso é a serenidade, isso se chama serenidade. Ele estava à beira do armazém de cócoras, um estava fumando um cigarro de palha e o outro cortando o fumo para fazer o pitinho dele. E aí eles viram um elefante voando. E aí eles viram aquele elefante assim, um olhou para o outro e não falaram nada. Um olhou para o outro e fez assim. Fez assim. Dali a pouco passaram dois elefantes voando. Um virou para o outro e falou, é, o outro falou, pois é. Dali meia hora passaram cinco elefantes voando. O outro falou, não é que é. O outro falou, mas é mesmo, só. Dali a pouco passaram vinte elefantes voando. Um não resistiu, virou para fazer. Eu tenho a impressão que o ninho deles é para lá. Ou seja, tem uma hora que a gente aprende a não se assustar mais com as coisas. Você se conforma com o mundo, você já não se espanta mais. Elefante voando, que beleza, elefante voando. Chega aí. O menino, o rapaz com o seu namorado, a moça com a sua namorada. Uma família de um jeito, de casal de dois, de três, de cinco. A gente fala, que Deus abençoe. Viva, alegria. Então, isso é a serenidade, isso é a sabedoria. Quando a gente aprende a não se espantar mais com as coisas, a aceitar o outro como ele é, a vida como ela é, como ela se apresenta. Por quê? Porque a vida, ainda que ela dure cem anos, pelo menos na minha opinião, ela é muito curta. Como dizia o Chico, quando perguntam, você tem medo de morrer? Ele falou, não, eu não tenho medo, mas eu também não tenho pressa. O Chico falava, eu não tenho pressa. Tanto que ele foi até, acho que 92 anos, 92 anos, o Chico ali, firme, e ele não queria desencarnar de jeito nenhum. Queria ficar até o fim. E assim é a vida, a gente quer ficar o máximo possível. Por pior que seja a vida, quem ainda encontra algum sentido nela, quer ficar até o fim. E uma coisa boa, dizem os médicos, tem médicos aí nos ouvindo aí hoje, é fácil, é uma atitude muito fácil. Vamos ver se alguém consegue aí. É não se aborrecer. Aborrecer. Como dizem os franceses, como é que é a Noemi? Laissez-fé, laissez-passer. Deixe fazer, deixe passar. Não é assim? É isso mesmo? A pronúncia está adequada? Muito bem, então deixa fazer, deixa passar. Inclusive, se você não tiver nada com isso, melhor ainda. Seu filho está com um problema, o problema é dele, não é seu. Você pode ajudar? Pode. Pode resolver? Não. Você pode encarnar nele? Não, mas é o que você mais faz. O Heidegger chama isso de preocupação substitutiva. É um tipo de cuidado inadequado. O que é o cuidado? Cuidar do outro. Cuidar do outro. Bom, vamos falar de cuidado. O que é o cuidado? O cuidado é tudo. É o que nos mantém vivos por longo tempo aqui. Então, a gente acorda de manhã, toma banho, toma café da manhã, escova os dentes. Alguns escovam os dentes. Pode ser a dentadura também, né? É mais fácil, você tira e cuida, né? Cuida da pele, cuida do cabelo. Quem tem? Passa a roupa limpa, toma remédio. Não é isso? Vai trabalhar para ganhar dinheiro para pagar as contas, você não trabalhar, não tem dinheiro para pagar as contas. Por quê? O que é conta de água, luz? Isso é cuidado. A vida é cuidado. Come, bebe, dorme, vai fazer atividade física, vai tomar remédio, vai no psicólogo, vai no centro espírita, toma passe, faz uma prece, lê, estuda. Faz dieta, faz dieta, né? Então, isso é cuidado. Encontro, ouve música, lê uma coisa. Isso é cuidado. A gente precisa se cuidar para sobreviver. Se a gente começa a não se cuidar mais, ou seja, se a gente compromete o cuidado, a gente morre. Se você tem uma doença crônica, parou de tomar remédio, você morre. Se a gente parar de comer, morre. Se a gente ficar sem tomar água, morre. Se a gente não tiver higiene, algumas doenças, inclusive muitos tipos de tumores, etc., vem de falta de higiene. Inclusive tumores na região genital, tanto do homem quanto a mulher. Uma alta porcentagem da incidência de câncer vem da falta de higiene. Tumores de boca. Minha dentista aí, estou errado ou não? Tumor câncer de boca, porque não escova os dentes direito, não passa o fio, não usa direitinho. Dá câncer muitas vezes. Então, assim, é o cuidado que facilita ou que, de verdade, aumenta a probabilidade de a gente viver mais aqui. Isso se chama cuidado. E muitas vezes a gente precisa cuidar do outro também. Um filho pequeno, um idoso na família que está sob os nossos cuidados. Algumas profissões são profissões ligadas ao cuidado. Por exemplo, na área da saúde, a enfermeira cuida, o médico cuida, o psicólogo cuida, fisioterapeuta cuida, terapeuta ocupacional cuida. O técnico de enfermagem cuida, o dentista cuida, e o professor cuida na sala de aula também. Então, quem trabalha com gente, cuida, exerce aquilo que a gente chama de cuidado. Qualquer dia eu vou contar aqui de onde vem essa história, que é de um mito romano, o mito do cuidado. Não vou contar hoje, porque ele é demoradinho, depois a gente vai entender por que o cuidado é tão importante na nossa vida. O que é fundamental e onde eu estou querendo chegar é o seguinte. Esse pensador alemão, o Heidegger, ele separa o cuidado, ele diz que há duas formas de cuidar. Uma inadequada, que ele chama de preocupação substitutiva. O que é preocupação substitutiva? Bom, para começar, preocupação, você se ocupa previamente. Você começa a sofrer com alguma coisa que ainda nem aconteceu. Alguém é assim aqui? Que já começa a entrar em desespero com alguma coisa que a gente nem sabe. Isso me lembrou uma piada do sujeito que era meio burrinho. Ele estava caminhando, ele viu uma casca de banana no quarteirão seguinte e falou Ai meu Deus, outro tombo. Dá uma área da psicologia que chama isso de profecia autorealizatória. Você acredita numa coisa muito ruim, você acredita tanto, que de verdade você acaba produzindo aquilo que você acredita. Eu sou tão feio, ela não vai olhar para mim, nem adianta eu ir lá. Meus amigos já me falaram para eu me aproximar dela, tentar, mas eu sou tão horroroso, tão feio, tão chato, tão desinteressante que eu não vou. E aí a pessoa chega e diz, bom dia, a menina fala, na sua opinião. E não dá certo mesmo. Porque se ele já se acha uma droga, imagina o outro. Ok? Então é aquilo, eu não vou conseguir, eu não vou. E isso facilita muito não conseguir mesmo. Não que achar que conseguir por si mesmo vai, não é isso. Porque também quem se acha é pior ainda. Ah, está no papo. Vou lá, é nóis. E aí é horrível também. Alguém que acha que tem qualidades e virtudes que de verdade não tem, chega a ser pior. Então o que é um bom cuidado? O cuidado não é esse da preocupação de sofrer antes. E não se deve substituir o outro, fazer pelo outro. O Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, o médico, para cuidar de seu paciente, não precisa se deitar no leito com ele. Vou repetir. O médico, para ser um bom médico e cuidar bem do seu paciente, não precisa se deitar no leito com ele. Então a gente pode ajudar o outro sem precisar pegar o sofrimento para a gente. Deixe o sofrimento do outro para o outro. Porque cada um tem a sua cruz. Nós temos quantos ombros? Dois? Por quê? Porque quando cansa aqui, você muda para lá para ir descansando. Mas a gente tem quatro, cinco, oito ombros? Não, só tem o quê? Dois, que é o que a gente precisa para carregar uma cruz, revezando para que a gente não caia o peso dela. Por isso que a gente só tem dois, não tem oito nem vinte. Então o que é um bom cuidado? É aquele em que a gente cuida sem se misturar com a dor do outro. Pode ser filho, pai, mãe, irmão, paciente, aluno. Que seja. A gente fica do lado, a gente dá a mão. A gente está ali. Mas a dor do outro é só do outro. E só quem passa é que sabe. E digo mais, ninguém sofre igual o outro. Cada um sofre de um jeito. Então, tem gente que, ah, eu perdi meu pai. E o outro também perdeu o pai. O outro está sofrendo muito. E o outro, ah, eu também perdi o meu, não fiquei nesse mime. Tá, cada um sofre de um jeito. Você sofre de um jeito, o outro sofre de outro jeito. Não adianta cobrar do outro que ele sofra igual a você, porque cada um é um. Ah, mas seu irmão sempre fez assim? Mostra a mão para o pai e para a mãe. Aqui, ó. Tem um igual ao outro? Então, meu irmão é esse aqui, eu sou esse aqui, o outro é esse aqui e cada um no seu quadrado. Por que você quer que eu seja igual? Cada um de nós é um. Cada filho é um filho. Cada caminho é um caminho. E a gente precisa entender isso para sofrer menos. Então, essa preocupação substitutiva, ela parte do princípio de que a gente substitui o outro naquilo que é uma tarefa do outro fazer. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com a esmola. Porque muitas vezes ela não é caridade, ela é o estímulo à vagabundagem. Principalmente se a pessoa estiver forte e pode trabalhar ainda. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Até com a assistência social, viu? Precisa tomar cuidado. Porque tem gente que precisa, e tem gente que é vagabunda e sem vergonha. E às vezes, quando a gente está doando, a gente acha que Jesus está achando lindo o que é algo infantil também. Quando, na verdade, a gente está estimulando a preguiça. Então, precisa tomar muito cuidado. É muito bom ter critérios de seleção para ver se a gente está ajudando ou se está atrapalhando. Fazer a tarefa no lugar do filho. Fazer coisas que são obrigações do outro. Dizer o que o outro tem ou não o que fazer. Por quê? A gente tem que aprender a crescer, se tornar maduro e fazer escolhas. Então, a preocupação substitutiva é um jeito de cuidar equivocado. Qual que é o bom jeito de ajudar? O nota 10. É aquilo que o Heidegger chama de anteposição libertadora. O que é anteposição libertadora? Quem avisa amigo, é. Então, você vai, mostra, orienta, aconselha, fala, diz, sem impor. E deixa a escolha na mão do outro. Deixe que ele seja feliz ou seja infeliz. E aprenda com as escolhas que ele faz. Fica ali do ladinho, olhando. Se for preciso ajudar de novo, ajuda de novo. Estende a mão de novo. Infinitamente. Mas não faz pelo outro, não. Deixa ele construindo a vida dele. Vai observando de lado. Fica ali. Na suspensão. Não é como quem faz receita. Bata a clarinha. Reserve. Você fica ali no reservado. Esperando. Que fim vai dar essa receita. Esse cuidado, essa forma de cuidar, em que a gente se coloca à disposição, mas não faz pelo outro, entendendo que cada um é um, cada um tem sua vida, suas escolhas, é a maneira correta de compreender a nossa função no mundo. Volto de novo a repisar esse conceito espírita. Somos seres da individualidade. Reencarnamos para evoluir. Para dar conta de nós mesmos. Ninguém reencarna para mudar? Ninguém. O seu compromisso é com você. Ah, mas meu pai me batia, minha mãe me ofendia, meu irmão me humilhava. Tudo bem. Só que a vida, Deus te deu essa reencarnação, como diz o Emmanuel, você reencarnou no lugar que você precisa, com as pessoas que você precisa, nas condições em que você precisa para vencer. Pode ter certeza disso. Se você não conseguiu, ninguém tem culpa. A responsabilidade é sua. Porque se fosse assim, todo mundo que tem filho problema, ou pais problemas, ou mulher problema, ou chefe problema, pode chegar lá em cima no mimimi, no nhenhenhen, na reclamação, na queixa. E a queixa, na verdade, é um vício. A gente começa a se habituar com a queixa. Tem gente que se queixa de tudo. O tempo todo. Reclama de tudo. Só fala de coisa ruim o dia inteiro. Não consegue ver uma coisa boa na vida. Impressionante. isso é vício. Isso é vício de caráter. Agora, evidentemente, que quem mais sofre é quem desenvolve essa prática, esse hábito, esse vício, etc. Como o vício de falar demais. Em geral, a gente fala muito. Aliás, o mundo fala muito. O mundo é muito ruidoso. As pessoas têm sempre opiniões sobre tudo. As mais espalhafatosas. É impressionante como a gente dá palpite sobre coisas que a gente de verdade não conhece. Não sabe, nunca estudou, não sabe o que está falando. Mas a gente não desiste de ficar falando o tempo todo e dando opinião. E, principalmente, receita sobre o que o outro deve fazer com a vida dele. Mas eu nem sei por que estou falando tudo isso. Oi? Eu acho que é porque alguma coisa aí me levou a falar de tudo isso. Ok? Mas só encerrando. Então, essa questão de homem, mulher, etc. Inclusive, tem muito de ignorância nas nossas opiniões, etc. Quem já atingiu um nível de conhecimento, de serenidade, de evolução espiritual, em geral, ouve bastante, compreende muito, aceita, entende, acolhe, ama e fala o mínimo. Pronto. Igual nós. Esse é o caminho. A gente tem que caminhar para isso, para esse estágio. Ok? Para esse estágio. Quando a gente estiver nesse estágio, a gente já vai estar um pouquinho melhor compreendendo tudo isso. Domingo que vem, eu vou começar o item 7. O título do item 7 é Igualdade perante o túmulo. Então, eu vou passar algumas semanas um pouco funerário. Ok? Vou falar de túmulo, de cemitério, de morte. Inclusive, sobre o que a gente pensa disso. e eu vou deixar aqui lançar uma dúvida. Vou deixar uma dúvida aqui, que é a seguinte. Esses dias eu estava conversando com um médico, amigo meu, cuja especialidade é... ele é patologista, especialista em medicina legal. e ele faz muitas autópsias. Semana inteira ele faz várias autópsias, né? A vida dele... ele já fez mais de 3 mil autópsias. E aí eu perguntei para ele como que é isso, né? Quer dizer, o que que isso te... te ensina? Estar todo dia de frente para um cadáver, tendo que necropsiar um cadáver. E ele falou assim, isso me ensinou que a vida é muito justa. Que a natureza é muito sábia. Que independente do que o ser humano foi, rico ou pobre ou bom ou mal, ou famoso ou anônimo, ou homem ou mulher e etc., todos somos nivelados pelo fenômeno da morte. Todos encontramos o mesmo fim. E aí eu ouvir isso de um profissional que lida com isso todos os dias, eu disse assim, pois eu discordo. Ele falou, por quê? Domingo que vem eu dou a resposta. É verdade, só domingo que vem. Quando a gente vai começar esse item aqui. Igualdade perante o túmulo. Igualdade perante o túmulo. É o nome do item do livro terceiro, capítulo 9, lei de igualdade. Item 7. Igualdade perante o túmulo. Questão 823. Aliás, o cristianismo só é o que nós conhecemos porque o Cristo também não concorda com esse médico. Jesus não concorda com essa ideia. Aliás, só é possível conceber filosoficamente a existência de Deus se eu discordar desse médico. porque se eu concordar com ele, eu não posso pensar na existência de Deus. Mas aí nós só vamos tentar entender isso domingo que vem. Se vivo eu estiver e se vivo vós estivereis. se vós estiveres vivos vós ouvireis. E se eu estiver vivo aqui estarei. E se eu não estiver pelo menos uma precezinha. Ah, o André de vez em quando fazia a gente rir um pouco, né? Que Deus deu uma boa hora para ele, um bom lugar com sombra e água fresca. ok? Que Jesus nos abençoe e que nos faça estar aqui no próximo domingo e em muitos outros. Sem pressa. Amém. Vamos então, nesses momentos de paz, procurar Elevar os nossos pensamentos aos planos superiores, às dimensões superiores da vida E para isso vamos relaxar, soltar as tensões, fechar os olhos, respirar bem fundo e lentamente Vamos soltar as tensões, encher o pulmão de ar bem devagar Ir soltando, esvaziando a nossa tela mental, inundando a nossa mente de luz, de luz intensa Tentando visualizar os fluidos que impregnam a atmosfera espiritual deste ambiente Sendo levados pela nossa respiração, através da corrente sanguínea A cada uma de nossas células, devolvendo-nos saúde, bem-estar e restauração Mais tranquilos Vamos tentar visualizar aquela figura de Jesus que mais nos é familiar Bem como o nosso pequenino planeta Terra Qual esfera de luz a bailar pelo espaço infinito Vamos pedir a Jesus que traga o encontro de seu seio de amor, o nosso planeta Conduzindo as nossas vibrações de paz a todos os recantos do orbe Onde visejam a dor e o sofrimento Vamos pedir em favor daquelas vítimas das guerras Do ódio, do fanatismo, da tirania, da ignorância, da intolerância Pelas vítimas das fomes, das pestes Dos grandes acidentes naturais Pelos campos de refugiados Pedimos pelos líderes mundiais para que conduzam a humanidade a tempos de concórdia Vamos pedir em favor do nosso Brasil Solicitando ao anjo Ismael Que através do venerando espírito Do doutor Bezerra de Menezes Inspire os nossos governantes para as boas obras Conduzindo este país Que é a terra do cruzeiro O coração do mundo e a pátria do evangelho Pedimos por todos os que se encontram nesse instante Nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs Pelas equipes médicas e paramédicas que trabalham nesses ambientes Pelos entes queridos que velam a cabeceira de um enfermo amado Pelos espíritos em processo de desencarnação E pelos que ficam e choram a dor da saudade Pedimos pelos que estão nos asilos Nos orfanatos Nos manicômios Nos leprosários Pelos que se enveredaram Pelos tortuosos labirintos do crime E se encontram agora Recolhidos nas penitenciárias públicas Pelas mães e pais que sofrem Com um filho Aprisionado Pelos que se perderam No universo das drogas Do álcool Do jogo Da prostituição Pelos lares em conflito Onde não há diálogo Respeito Deus Pelos que perderam a fé Pelos tristes e oprimidos Pelos suicidas Pelos que procuram trabalho e não encontram Mas também por todos os que sendo ricos Geram empregos Pelos que vivem em condições Sub-humanas Nas favelas Debaixo das pontes Nos barracos E pelos que peregrinam Na solidão das ruas Sem um pedaço de pão Um ombro amigo É tão triste Não ter um lar Para voltar ao final do dia Pedimos por eles Pedimos em favor De todas as religiões do mundo Independente dos rótulos E pelos seus líderes sinceros Que preconizam a paz E a fraternidade Pela nossa doutrina espírita Pelos nossos órgãos de unificação Pela nossa Ribeirão Preto Pela nossa Casa do Vovô Pelo nosso Sanatório Espírita Vicente de Paulo Pelos nossos centros espíritas Creches Instituições Pela nossa Vila Tibério Sua gente simples E acolhedora Por este teto Que nos abriga Todos os domingos Pelos companheiros de Sacramento Palmelo Beraba Pelo inesquecível coração De nosso amado Chico Xavier Que onde quer que seja Receba as nossas vibrações De paz Nosso carinho Nossa saudade Pedimos por todos Que aqui estamos Mas também por aqueles Que não estão aqui Fisicamente conosco Mas estão Nas nossas lembranças Sejam parentes Amigos Familiares Encarnados Ou desencarnados Pedimos em favor Daqueles Com quem temos dificuldades De relacionamento Que nos perseguem Nos caluniam Não nos entendem Que onde quer que estejam Recebam também As bênçãos Desta vibração Pedimos em favor Do nosso ambiente De trabalho Pelos nossos colegas Mas também Pelos nossos lares Solicitando as equipes De benfeitores espirituais Que visitem Nesse instante As nossas casas Higienizando espiritualmente Esses locais Levando dali Os espíritos maus Ou enfermos As energias negativas E trazendo O abnegado concurso Dos venerandos guias Da espiritualidade maior Pedimos pela semana Que se inicia Que sejamos sempre Amanhã melhores Do que fomos hoje Que tenhamos mais Paciência Calma Esperança Coragem Sabedoria Humildade Serenidade Otimismo Mestre Jesus Que te pedimos Licença Para encerrar Essas nossas vibrações Despedindo-nos Em sua doce paz Mas suplicando Ainda uma vez Fica conosco Divino amigo Hoje Agora E para sempre Que assim seja Amém 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 Legenda Adriana Zanotto